O que é que vai necessitar de fazer o processo de candidatura? A minha opção é clara. Eu julgo que o que se vê aqui hoje no entroncamento, o que se tem visto em todo o país, é um grande reforço a esta candidatura, um grande reforço a esta campanha. Todos os indicadores que temos apontam no sentido de um reforço a esta candidatura e de uma passagem à segunda volta, coisa que estou absolutamente convencido, mas é evidente para mim que no caso de não ser essa a opção dos portugueses e dos eleitores, eu votarei sempre no candidato ou na candidata que estiver em melhores condições para afrontar Marcelo Rebelo de Sousa, que para mim representa as políticas da continuidade, representa o regresso a políticas de austeridade contra as quais eu fiz esta candidatura e que nunca me passaria pela cabeça outra opção que não fosse votar no candidato que na segunda volta representa as forças de mudança em Portugal. Mas há notícias esta semana que deram conta que houve uma tentativa de mover Marisa Matias e Edgar Silva para desistirem das suas candidaturas. Acha que o facto de haver mais candidaturas à esquerda possa dividir esse espectro político para a esquerda? Não, essas notícias são totalmente falsas. Nunca ninguém me ouviu uma única palavra sobre isso e nunca ninguém me ouviu uma única palavra sobre isso porque não é isso que eu penso. Eu julgo que todas as candidaturas são legítimas, elas são feitas em nome de princípios, em nome de convicções, em nome de determinados ideais, elas têm o seu espaço próprio e eu julgo que deve haver uma convergência e que essa convergência deve ser decidida nas alturas em que as pessoas assim o entenderem e nomeadamente numa segunda volta. Não me passe pela cabeça que numa segunda volta essa convergência não exista e eu estou inteiramente disponível para essa convergência. No caso de não ser o candidato escolhido para disputar a segunda volta, nem percebo que possa ser de outra maneira, nem percebo nenhum tipo de visitação sobre essa opção porque é muito importante que se perceba que o que se vai julgar no dia 24 de janeiro não é uma coisa meramente decorativa ou simbólica. Que a eleição de um candidato que representa as forças que governaram este país nos últimos quatro anos, que a eleição desse candidato, que é Marcelo Rebelo de Sousa, pode ter consequências graves na nossa vida política e pode constituir uma perturbação grave neste novo ciclo político que agora se abriu com o acordo parlamentar que viabilizou um governo do Partido Celeste. Que tipo de consequências são essas da dissolução do Parlamento? Consequências como essa, quer dizer, pode haver uma perturbação, pode haver uma falta de apoio, pode haver uma falta do ponto de vista da lealdade institucional que é necessária entre um presidente e um governo e um parlamento e isso pode vir a trazer perturbações na nossa vida política que podem conduzir nomeadamente ideias como essa de poder avançar para a dissolução do Parlamento, contra as quais eu estou inteiramente em desacordo. Eu julgo que o presidente tem que assegurar a estabilidade governativa, tem que assegurar a estabilidade governativa que resolve-se de acordos parlamentares, sejam eles quais forem. Sempre disse desde o princípio que daria posse a um governo que tivesse apoio parlamentar, fosse ele qual fosse, e julgo que é essa estabilidade que nós precisamos e não precisamos de alguém que depois do dia 9 de março venha a trazer perturbação, venha a trazer instabilidade a um processo que agora começa e que precisa de ser visto com confiança e com esperança pelos portugueses. Portanto, a esquerda, nomeadamente Maria de Belém, não acredita que essa ameaça de dissolução do Parlamento se concretize, caso seja eleita presidente da República que é ela. Eu julgo que é, não acredito, quer dizer, julgo que as forças que se bateram pela mudança e as forças que se bateram pelo conjunto da mudança da nossa vida política, certamente que darão uma atitude de maior estabilidade do que um candidato que representa, que foram os rostos do passado, do que foram estes últimos quatro anos, que é Marcelo de Belém de Sousa. E julgo que não nos devemos, sobre isso, ter muitas ilusões, nem deixarmos enganar por um conjunto de afirmações ou de ideias, ou pela ideia de que verdadeiramente não há nada de muito importante em jogo no dia 24 de janeiro. Não. Há muitas coisas importantes em jogo no dia 24 de janeiro e que os portugueses decidirem no dia 24 de janeiro vai ter consequências políticas muito importantes para os nossos próximos anos. É preciso que tenhamos consciência disso, que se levante um pouco este manto de silêncio que se tem feito sobre as presidenciais, como se não estivéssemos perante uma eleição de enorme importância para todos nós. Eu julgo que é decisivo que os portugueses se concentrem agora nestas eleições e percebam que há muita coisa e coisas muito importantes a decidir no dia 24 de janeiro e que ele gera um candidato que representa a continuidade dos últimos quatro anos, que representa o regresso tempo novo, uma política nova, uma ideia de mudança em Portugal, uma ideia de novos compromissos políticos, uma cultura de diálogo e compromisso, como aquilo que eu procuro representar nesta candidatura e tenho sempre afirmado em todas as ocasiões. Como disse há pouco, parece-me estranha essa hesitação, parece-me estranha essa hesitação, eu não tenho nenhuma hesitação sobre essa matéria, desde o princípio que tenho afirmado claramente, que o meu combate democrático é contra o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, pelo que ele representa, não pela pessoa, por quem tenho muita estima, mas pelo que ele representa, pelo ponto de vista político, pelo que representa a sua vida ao longo dos últimos quarenta anos, pelo que representa as suas posições, portanto parece-me estranho que possa haver alguém representando forças de mudança, forças de esquerda, forças de centro-esquerda, forças que procuram promover a mudança em Portugal e ainda tenham hesitações sobre essa matéria. Eu não tenho nenhuma hesitação sobre essa matéria, tenho dito desde o princípio, venho para unir, venho para juntar, venho para fazer convergências e farei tudo, em todas as ocasiões, para que essa convergência seja possível e uma convergência em torno de mudança em um tempo novo para Portugal.